O prato do gordo está no ponto? Vamos pro prato do gordo? Vai deixar pro final? Vamos agora, né? Vamos agora pro prato do gordo, você vai aprender a fazer uma costela maravilhosa. Ô, Paiva! Então quer dizer que você é chegado numa costela, né, Paiva? Hã? Chegado numa costelinha? Hum, mas ficou gostoso, viu, gente? Ficou gostoso. O gordo, então, recebendo convidados. Aliás, se você tiver algum convidado que você queira ver, ah, eu quero que o gordo converse com tal pessoa e faça um prato. Pode sugerir pra nós, pode mandar pra nós. Então o gordo vai estar conversando hoje com o Paiva. Ele fez uma costela, ó. Hum, pode soltar. Pessoal, estamos com mais um o prato do gordo. Hoje com essa delícia de costela, ó. Olha que beleza, estamos aqui no carro de boi. É uma das especialidades deles. Vamos fazer uma costela hoje com um convidado especial, hein? Gente, tá aqui. Acho que dá até pra fazer academia, ó. Dá uma olhada. Pessoal, estamos aqui hoje em um programa novo, uma aparência nova do programa com um convidado, que é o José Antônio Fernandes Paiva. Tudo bem? Bem, goidoso. Vou fazer uma pergunta só. Gosta de churrasco? Um pouco. Sabe fazer? Muito pouco. Não, isso é fácil. Aprender, você aprende agora. Agora é uma pergunta chave. Vocês já sabem o que eu vou perguntar. Você come muito? Mais ou menos, viu? Eu tô traumatizado aqui com a Mônica. Ah, bem menos que ela. É? Então tranquilo. Então, ó. Tá aqui. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Essa costela é o carro-chefe aqui do restaurante de carro de boi. Dá uma olhada aqui. Que coisa linda, ó. Fiquei até cansado de carregar essa costela. É um assado muito simples de fazer. Vai sal grosso e 5 a 6 horas de fogo. Só isso. É muito fácil. E o Paiva vai acompanhar a gente assando e comendo depois. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Bom, então é o seguinte. Eu vou começar colocando sal na costela. Enquanto eu faço isso, o Paiva vai dar um alô aí da vida dele. Contar um pouquinho da história dele em Piracicaba. E depois disso aí, contar o que ele fala do nosso rio. Porque você sabe que eu sou louco pelo rio. E ele, como Piracicaba, também é. Do Tancuã. Fale se você conhece o Tancuã. Dá uma passada geral na sua vida enquanto eu vou preparando aqui. E vai olhando como é que é pra você fazer e convidar a gente, tá? E, Gordo, só não pode tirar tanto quanto você tirava a Mônica, viu? Sou iniciante, sou visitante. Tá, então pera um pouquinho. Deixa eu tirar a faca de perto. Pronto. Eu quero dizer que, primeiro, que eu admirava o programa. Ele foi se consolidando. E hoje, aqui no carro de boi, que tem essa tradição aqui de Piracicaba, do atendimento e a qualidade do que a gente come aqui, né? Então é prazeroso estar aqui. Segundo, que é como um piracicabano, né? E como morador da cidade e gostando da cidade, não tenha dúvida que o Gordo é uma referência aqui pra nós, a sua perseverança com relação ao rio. fazer do rio não apenas um local de trabalho, mas de estar levando a quem possa interessar e a quem não interessa também o que é essa grandeza do rio Piracicaba. Isso é o que eu falo. Eu sou suspeito pra falar do rio. E nós também somos, porque você também adora isso. E o rio faz parte da gente. Aqui não corre sangue, corre água do rio Piracicaba. É a mesma forma de você. E você é uma outra referência, né? Eu aprendi há dois anos a conhecer um pouco o Tancuã. Um dia chegou um doutor na Câmara, no final da tarde, e falou, seu pai, nós precisamos discutir essa questão da barragem de Santa Maria da Serra. Eu falei assim, doutor Valdir, eu não conheço nada disso. Se o senhor me ensinar, eu quero estudar. Dois anos depois, nós vemos com prazer sendo anunciado que está suspensa temporariamente o licenciamento da barragem de Santa Maria da Serra, que acabaria com o único Pantanal paulista, um dos mais belos do país, né? Uma diversidade de animais, aves, que a gente hoje não pode abrir mão, inclusive sendo ali, né? Local de reprodução e de vivência de aves que migram da América do Norte pra fazer ali no Tancuã a sua apropriação. Então, quero cumprimentar você por viver ali, por conviver e conhecer ali, acho que como poucos conhecem o Tancuã e que eu aprendi a admirar. Então, eu convido você e seus assessores agora pra fazer um passeio comigo pelo Tancuã pra gente conhecer uma outra parte do Tancuã, de quem mora lá, mostrar as dificuldades que a gente passa, as belezas naturais que estão lá. E eu deixo convidado você, na frente de todo mundo, pra passar lá e fazer um dia com a gente pelo Tancuã, desde o começo de onde o Piracicaba começa a ser represado, até Barra Bonita, pra você conhecer todo esse longo do rio maravilhoso aí. E vamos, então, fazer virar a coisa? Bom, nós já salgamos a costela, agora eu vou salgar a parte de baixo. Deixa que você saia de sal, hein? É, um pouquinho cai, né? Você vê que você tem que selar bem, colocar bastante sal a parte toda da costela. Você vê que é uma costela especial, não é uma costela qualquer, não. Ela é, isso, é uma costela bem carnuda mesmo. Ó, aqui tá pronto. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar isso aqui e levar na churrasqueira. Fogo, não precisa ser uma labareda muito forte, não, mas um fogo bom, de bom de carvão. Cinco a seis horas ela tá pronta. Entendeu? E só isso. E depois você, depois de pronto, você tira, você faz os cortes dela. Essa costela aqui dá pra mais ou menos sete, oito pessoas. Depende da pessoa, né? Não precisa enrolar nada. Não, do jeito que tá. Ela fica mais ou menos a sessenta, setenta centímetros do fogo. Por volta de quatro, cinco, até seis horas de fogo. Se ficar menos fogo, até seis horas. Vamos pra churrasqueira? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Aqui. Tá pronto. É pesado, bicho. Bom, agora nós vamos espetar ela. E ela vai ficar num fogo moderado, cinco a seis horas. Vai ter que esperar mais ainda? Tem, são cinco horas de fogo. Você tá com tanta fome assim? Vai ter jornada de bancário que tem que esperar seis horas. Tem que esperar pra caramba. Não, mas beleza. Daqui a pouquinho tá pronto. Ó, depois desse tempinho aí, eu dou uma olhada como é que ficou. Cinco horas e meia de fogo. Olha que maravilha que fica essa costela. Tá até soltando. É, tá quente pra caramba. Olha que beleza. Olha, Miguel. Tá vendo? Olha aqui, ó. Fica super macia. Olha o salzinho que nós colocamos aqui, o excesso. Você pode tirar. Fica bonito. Isso, ó. Pega ali. Pega lá. Ó, isso aqui é antes de chegar na tábua. Isso aqui é só pra diretoria, hein? Pessoal, vá um pedacinho aí. É uma delícia. Ó, pessoal. Tá pronta a costela. Isso aqui é uma... É, não sei. Acho que é a oitava, nona maravilha do mundo. Sei lá, qualquer lugar que ela tá. Mas é uma maravilha, né, rapaz? Muito bonita. Vamos tentar comer? Vamos ver? Ó, a guarnição disso aqui pra falar pra você o que é. O molho de cebola, que é tradicional, que você já conhece. O arroz, feijão, vinagrete e farofa. Tá? E essa é o protagonista da história. Então, vamos fazer o quê? Vou soltar essa ponta aí, pra gente fatiar pelo menos uns 2 quilos pra nós. Só vegetariano não come, né? Não sei não. Se apertar bem, acho que ele come sim. Beleza? Vamos lá. Toma. Deu. Não tenho o que falar, né? Melhor que cortar a cana com o Jossaru dando no braço. Pessoal, esse é o Diego. Por favor, Lucas. Não repare na roupa dele, por favor. Ele tem vergonha. Faça o favor. Não olha só pra mim e filma ele comendo. Esse cara é sacana. Brincadeira, gente. Um baita de um gordo lindo desse vão olhar pra um cara desse. Gente, dá um pedacinho aí, pai. Pessoal, nós queremos agradecer a presença do nosso primeiro convidado, do Prato do Gordo, que é o Paiva. Agradecer ao pessoal do remador, que dá a estrutura pra gente, e do carro de boi, que estão recebendo a gente hoje pra fazer essa maravilha de costela. E tem mais receitas pela frente. Paiva, deixo a bola com você. Obrigado pela presença. Parabéns, viu, pelo quadro. Sucesso pra Mônica lá, mas... Sem dúvida. O Piracicaba, o Piracicaba agora, consolidou na cidade. E eu quero deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento ao Gordo, né? Cumprimentar o carro de boi, o remador, que dá essa oportunidade de pessoas como ele estar manifestando aqui, mostrando sua capacidade de gastronomia, e a gente divulgando o que é bom de Piracicaba. Um abraço a todos, sua disposição lá. E esperamos vocês no Tancuã, tá feito o convite, e a todos vocês que quiserem fazer um passeio de barco, reza pra chover, por favor, pede pra São Pedro, ele dá uma mãozinha pra nós, que o rio subindo já tem passeio de barco de novo. Eu espero que, muito em breve, já continue a trabalhar, que eu preciso tanto disso, além de comer. Obrigado, gente, boa semana pra vocês, e até o próximo Prato do Gordo. Ó, e tem o avental novo, hein, olha que bonitinho. Sabe quem pagou isso aqui? A Mônica. O primeiro salário dela já mandou dinheiro pra nós, ó. Olha que beleza, ó. Chique, não é? A moça que fez isso aqui, ó, fundiu três máquinas pra fazer o gordo no avental. Um abraço, gente, fiquem com Deus, tchau. Tá aí o Prato do Gordo. Tudo do Gordo, rapaz, que costela deliciosa, hein? E aí, todo mundo em casa aí, passando mal, né, com uma costela dessa? Deu água na boca. Mostra a primeira imagem dele entrando. Ó o tamanho da peça. Aliás, um abraço, né? Carro de Boi, um dos restaurantes mais conhecidos do interior, do interior do estado de São Paulo. Tem Campinas, também o Carro de Boi, aqui em Piracicaba, recebe turistas aí. Então, um abraço a toda a família Carro de Boi, né, o Diegão. Olha o tamanho da peça lá que o Diego separou pra nós. Carro de Boi é lindo, restaurante lindo, viu? Se você não conhece, vai conhecer o Carro de Boi. Dá uma olhada no tamanho da costela, gente. Esse gordo não é nada exagerado, não? Mas é exagero só. Olha o tamanho. O Paiva ficou até falando, nossa, vamos comer tudo isso aí? Um abraço pro Paiva também. Obrigado por participar do programa, viu, Paiva? Valeu. Aliás, o Gordo vai estar amanhã... Amanhã não, é domingo, né? Terra da Gente, acho que é domingo. No domingo... Hã? Sábado? Obrigado, Mônica. Tá vendo? A Mônica conhece o Terra da Gente, né? É sábado? É sábado. Então tá bom. Sábado no Terra da Gente, o Gordo vai estar lá preparando também um prato. as margens do rio Piracicaba, tá bom? É o Gordo mesmo, o Gordo que tem aqui no programa. Vai estar lá na IPTV preparando prato também no Terra da Gente. Aliás, um abraço pra toda a produção do Terra da Gente.